Olá, gente, tudo bem? Que o Cariri Cearense é uma região rica em belezas, isso todo mundo já sabe. E se juntar natureza, arte, cultura e uma vista de tirar o fôlego? Acredite, o Complexo Mirante do Caldas, em Barbalha, tem essa combinação. Localizado dentro do Geoparque Araripe, esse complexo reúne ações de educação ambiental para preservar e valorizar o patrimônio natural da região. Por lá rolam exposições, rodas de conversa e várias outras ações. Para quem gosta de uma boa emoção, tem o teleférico, que amplia a experiência de observação da floresta. Achou pouco? Tem ainda o Mirante, para curtir o pôr do sol. Está pelo Cariri? Então não deixe de conhecer o Complexo Mirante do Caldas. Quer saber como? Acesse o perfil do equipamento no Instagram para saber tudo o que está rolando por lá. A Solvamo está nas redes sociais, então já aparece lá para curtir o nosso conteúdo e compartilhar com outras pessoas. Aproveite seu fim de semana. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.